Passar no colégio militar não é uma missão fácil e isso não é novidade pra ninguém. Agora, como estudar pra essa prova? Como fazer um estudo correto e que realmente vai acrescentar conhecimento pro candidato e fazê-lo crescer até o nível necessário pra ser aprovado no concurso? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e assista até o fim pra pegar todas as dicas e aproveitar ao máximo tudo que eu vou falar aqui pra ajudar o seu filho a garantir a vaguinha dele no colégio militar no menor tempo possível. Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, especialista em concursos pra ingressos no colégio militar e vamos entender aqui comigo como fazer um bom estudo pro concurso do colégio militar e como vocês, pais, podem ajudar a prover isso pros filhos de vocês. Primeiramente, vocês precisam entender que não é uma provinha igual a da escola. Muitos e muitos pais no momento da contratação de um curso preparatório adoram utilizar o seguinte argumento Ai professor, mas meu filho vai muito bem na escola, ele só vai precisar de um empurrãozinho. pra conseguir passar na prova do colégio militar. E não, literalmente, não é assim que funciona. Uma coisa não tá ligada diretamente na outra. O estudo pro concurso do colégio militar demanda um nível de dedicação, empenho e disciplina e também responsabilidade que são muito maiores. Não tem como comparar com a escola e o parâmetro do aluno ir muito bem e tirar notas boas lá tá totalmente furado. Essa é a primeira ideia que precisa ser desfeita aqui, beleza? Tá, mas professor, se isso não ajuda, o que que meu filho pode fazer e como que eu posso ajudá-lo então? Não é que não ajuda, ajuda sim. E muito bem na escola pode demonstrar que a criança já tem um nível de responsabilidade ali que deve estar ok pra idade dela. Talvez ela já tenha ali uma facilidade maior nas disciplinas de matemática e língua portuguesa. Mas o que eu quero dizer é que isso não define que o candidato vai ter facilidade de eu se preparar pro concurso do colégio militar e muito menos significa que vai ser fácil. Nesse outro vídeo aqui ó, que eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês, inclusive eu discorro com bastante detalhes sobre por que ir bem na escola e ir bem no concurso do colégio militar são coisas tão diferentes. Depois de assistir esse aqui, pegar todas as dicas que eu tô passando, corre lá ver ele. Mas enfim, em ser tratando aí do concurso, é natural e já esperado que o seu filho vai passar por dificuldades. E vocês, pais, se quiserem que ele esteja aprovado, vão passar por essas dificuldades também. Porque vão ter que estar ali do lado ajudando ou pelo menos provendo toda ajuda que essa criança possa precisar. Enfim, a trajetória da aprovação não é fácil em nenhuma ocasião. Inclusive, eu gosto de falar pros pais aí que tem contato direto comigo e com a minha equipe que se tá fácil, provavelmente tem alguma coisa errada. O negócio é pra ser difícil mesmo e é assim que a aprovação vem. Tá, mas até agora eu só tava quebrando aí o paradigma de que se a criança vai bem na escola, ela necessariamente vai se dar bem aí na provinha do colégio militar e eu já falei que isso é uma grande besteira. Beleza, mas como meu filho deve estudar então? Eu vou falar sobre tudo isso em detalhes, mas primeiro você não pode esquecer de fazer a sua inscrição aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações caso você ainda não tenha feito. Se você tá aqui ainda, eu tenho certeza de que esse conteúdo é bastante relevante pra você. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações clicando nos botões que estão aqui embaixo do player desse vídeo. Porque eu tenho certeza de que com as dicas que nós passamos aqui frequentemente nós vamos ajudar você a aprovar o seu filho no colégio militar. Não se esqueça também de clicar no gostei, o joinha que também fica aqui embaixo do player do vídeo porque isso vai ajudar o YouTube a entender esse conteúdo aqui como mais relevante e divulgar ele pra mais gente. O nosso conteúdo te ajuda, a gente te ajuda, você ajuda a gente e é tudo de graça pra você que tá aqui. É só dar essa moralzinha pra gente clicar nos botões ali, beleza? E vamos lá, né? Primeiramente, você precisa saber que um bom estudo pro colégio militar precisa antes de qualquer coisa de um bom estudo de base. Muita gente fala que o segredo é simplesmente resolver provas anteriores, entrar lá nos sites, baixar um monte de prova e começar a resolver elas. De fato, resolver provas anteriores ou mesmo questões de provas anteriores disponibilizadas aí num cadernão de exercícios é sim muito importante pra que o candidato seja efetivamente aprovado. Porém, o aluno precisa primeiro ter uma boa base dos conteúdos que caem na prova. Senão, ele não vai ter conhecimento suficiente pra pegar uma prova do colégio militar, estudar ela e nem mesmo compreender boa parte das soluções dessa prova que ele verificar ali ou que alguém possa explicar pra ele. Por isso, é essencial que o candidato tenha ali um bom estudo de base voltado pra prova do colégio militar. ou seja, um nível de profundidade dentro do que é cobrado ali nas provas do colégio militar antes de iniciar aí propriamente a resolução dessas provas anteriores. Aí agora eu sei que vocês pais devem estar pensando Ai professor, mas o meu filho já estuda numa escola muito boa, ele já tem sim uma boa base, será mesmo que não dá pra ele começar pela resolução de provas? E eu te respondo que não, ele não deveria fazer isso. E acredite, essa não é a melhor forma de estudar. E isso que eu vou falar pra vocês aqui agora é baseado em tudo que eu já vi desses vários alunos aí que eu tive a oportunidade de atender e orientar na trajetória rumo ao concurso do colégio militar. Não importa se o seu filho ou sua filha vem de uma escola muito forte, se ele é um bom aluno, se as notas dele estão sempre lá em cima, ou se ele só tira 10. Ao se deparar com uma provinha ali do nível das provas do colégio militar e questões ali de provas do colégio militares, existem muitas lacunas que precisam ainda ser preenchidas pra que esse candidato simplesmente esteja apto a iniciar um bom estudo de provas anteriores e ter um bom rendimento e se desenvolver, claro, numa velocidade adequada e com um tempo razoavelmente otimizado. Tá, mas o que eu tô querendo dizer com isso exatamente? Eu tô querendo dizer que o candidato, mesmo aquele candidato que supostamente já vai muito bem na escola e vocês pais acham que ele já tem nível suficiente, né, e que a base dele tá boa, ele precisa sim de um estudo de base e várias lacunas precisam ser preenchidas antes dele atacar aí propriamente as questões de provas anteriores. E veja, eu não tô dizendo que não é possível simplesmente começar a estudar e resolver provas anteriores de maneira direta. Isso é possível sim. E provavelmente já tiveram aí candidatos que foram aprovados dessa forma. Eu não tive contato com todos os milhares e milhares de candidatos que já foram aprovados nos concursos dos colégios militares. Mas muito provavelmente tem algum ou outro, né, que estudou dessa forma somente resolvendo provas anteriores e conseguiram ser aprovados. Até dá. O meu ponto que eu quero passar pra vocês aqui é esse apenas não é o melhor caminho. A criança vai ter que parar em várias questões, ela é o responsável que estiver ajudando ela, né, a criança não vai fazer isso sozinha por conta, vai ter que passar alguns conteúdos ali enquanto vê as questões, vai ter que ir preenchendo lacunas na base dela, que provavelmente não foram vistas ainda e isso vai fazer com que o estudo ande muito devagar e também, claro, com que seja muito mais maçante e difícil de avançar. Por isso a necessidade de um bom estudo de base ou pelo menos um preenchimento de lacunas que essa criança precisa antes de se iniciar propriamente a resolução das provas anteriores. Os candidatos que podem eventualmente aí pular esse estudo de base ou pelo menos pular alguns assuntos ou até mesmo vários assuntos são aqueles candidatos de segunda ou até terceira tentativa, que já prestaram o concurso em anos anteriores e não estão iniciando os estudos nesse momento. Claro, como se trata de um candidato que ainda não atingiu a nota suficiente pra passar, talvez ele tenha algumas lacunas que precisam sim ser preenchidas e os pais precisam verificar isso ou até mesmo, se possível, um professor experiente no assunto. Mas normalmente o que eu vejo, candidatos que já prestaram o concurso e que já fizeram um estudo voltado diretamente pra prova do colégio militar são aqueles que já teriam um desenvolvimento melhor caso fossem direto aí pra resolução de provas. Como eu disse, o ideal seria ainda fazer uma avaliação das possíveis lacunas que essa criança tenha. E assim, outro ponto importante é que se você quer saber em detalhes quais são os conteúdos cobrados nas provas, você pode dar uma olhada diretamente no edital. Mas melhor ainda do que o edital, eu recomendo que você baixe as amostras gratuitas dos nossos materiais e dê uma olhada nos sumários. Pelos nossos sumários e até analisando o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza, vocês pais vão conseguir ver a quantidade de conteúdo que cai na prova, a profundidade com a qual esses conteúdos são abordados e ter aí uma boa ideia desse curso que o seu filho tá fazendo vai fornecer aí um bom estudo de embasamento pra que ele possa, depois desse estudo, resolver provas anteriores com tranquilidade. Pra baixar esses materiais, você pode ir ali no link dos materiais na descrição do vídeo e procurar pelo botão das nossas amostras PDF. Mas calma lá, calma, calma, calma. Não sai do vídeo ainda porque as informações que eu tenho pra passar aqui ainda vão te ajudar muito. Depois do vídeo você vai lá ver. Bom, e depois de ter passado aí um bom estudo de base, o candidato pode e deve efetivamente começar a atacar as provas anteriores e fazer simulados, tantos quanto forem possível até a data aí da prova do colégio militar que ele vai prestar. E aqui vale ressaltar também que quanto mais tempo o seu filho tiver pra ficar nessa fase, somente resolvendo provas anteriores e também estudando aí através de simulados, caso vocês tenham esse recurso disponível, né? Melhor vai ser a preparação dele. E aqui novamente voltamos ao meu mantra, né? Que eu sempre falo em todos os vídeos quem me acompanha aqui e me acompanha nas redes sociais sabe. Comecem os estudos com seus filhos com antecedência. Terceiro ou quarto ano já dá pra começar. Terceiro ano é o ideal, na verdade, né? Que daí dá pra pegar ali bem de leve os conteúdos, a criança vai ter tempo de crescer, amadurecer, se acostumar com a rotina e tudo mais. Mas enfim, quem me acompanha já tá careca de saber disso, né? Mas agora eu quero convidar vocês também pra conhecer aí o nosso curso preparatório pra ingresso no sexto ano do Colégio Militar. No nosso curso a gente disponibiliza todo um estudo de embasamento completo com conteúdos que foram construídos de acordo com o edital das provas e também com base aí na resolução de diversos concursos anteriores de modo a contemplar todos os temas e todas as abordagens que podem cair na prova do seu filho. Esse estudo de base tá dividindo em 23 capítulos de matemática e 21 de língua portuguesa. E além disso, a gente ainda tem provas anteriores resolvidas em vídeo por professores especialistas desde os concursos de 2019 pra ser feito aquele estudo de aprofundamento e garantir a vaguinha do seu frio no Colégio Militar no fim do ano. Fora isso ainda, a gente tem simulados exclusivos e com questões inéditas, que são disponibilizados pro aluno desde o estudo de base, que conforme eu expliquei, é o estudo feito aí no início. Então, nossos alunos já começam os estudos aí se preparando com foco total no Colégio Militar desde os primeiros capítulos estudados. Se você tem interesse em dar a melhor preparação aí pro Colégio Militar pro seu filho e garantir a aprovação dele de verdade no concurso, os links pro nosso curso e também pros nossos materiais estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E continuando, o conhecimento dessas duas etapas, o estudo de base e o estudo de aprofundamento, é extremamente importante pra que a criança possa fazer um estudo otimizado e consiga aí evoluir o máximo possível e no menor tempo possível. Mas é importante também que vocês, pais, que vão acompanhar essa criança aí durante a trajetória do estudo, saibam que haverá alguns enroscos nessas duas fases, principalmente no estudo de embasamento. Ao passar ali por alguns temas, a criança vai travar, vai ter dificuldade em aprender alguns conceitos, vão ter coisas que ela não viu direito na escola ou viu com um nível de profundidade muito raso ali, muito abaixo do necessário, e ela vai ter que meio que aprender do zero. E tudo isso é absolutamente normal e faz parte do processo de aprendizagem e da preparação pro concurso. No estudo posterior, estudo de aprimoramento aí, no qual o candidato vai resolver provas anteriores e fazer simulados, é importante que vocês, pais, saibam que mesmo que o seu filho tenha feito um estudo de base muito bom e tenha tido ali uma boa retenção, uma retenção muito boa dos conteúdos, ele não vai iniciar essa etapa mandando super bem nas provas não. Experiência minha, trabalhando aí com diversos alunos nesses últimos anos, a média é que o aluno chegue nessa etapa conseguindo acertar ali cerca de 50%, 60% das provas. A molecada que chega ali na casa dos 70% de maneira direta, logo após o estudo de base, já tá muito bem. E claro, isso pode oscilar ali de uma prova pra outra que ela estiver resolvendo. E óbvio, é importante que à medida que esse estudo vai sendo feito, conforme a criança vai resolvendo mais e mais provas, vai vendo ali os padrões de questões que sempre se repetem, ela vai matutando ali em cima das questões e sempre procurando tirar as dúvidas e aprender aquelas questões que ela errou. Ou mesmo ali que ela não soube fazer, essa nota aí, né, que ela vem tirando em cada prova, ela tem que ir subindo aos poucos. É isso que naturalmente acontece, né, é assim que funciona e é assim que se faz uma boa preparação pro colégio militar, beleza? Bom, acho que falei tudo que era mais importante aqui e se você chegou até aqui, vou te pedir só mais uma coisinha, compartilha esse vídeo, dá uma moralzinha aí pro canal, copia o link e envia pra aquele outro pai, outra mãe que também tá preparando o filho pro concurso do seu colégio militar, manda naquele grupo do WhatsApp da escola, aquele grupo do WhatsApp do cursinho, ajuda a gente aí compartilhando o nosso trabalho que eu também sempre estarei aqui ajudando vocês, beleza? E ó, não esquece de voltar e assistir esse outro vídeo aqui pra entender por que a escola e a preparação pro colégio militar são estudos tão diferentes. Por hoje então era isso, valeu galerinha, nos vemos nos nossos próximos vídeos, um grande abraço pra todos vocês e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!